Até os desaforos de algumas pessoas que falam muito sobre esse filme As lendas da Xuxa, filme polêmico, bonecas, ações, discos ao contrário Tem muita coisa que entrou pra história Eles começam a inventar umas histórias e eles costumam falar que com isso tinha mensagem satânica O que é verdade, o que é mentira, Xuxa desabava e ironiza Ah, quem quer ouvir o meu disquinho ao contrário? É uma língua esquisita, sai uma língua esquisita de trás E aí, você acredita, não acredita, Xuxa e as suas lendas urbanas? É uma coisa bastante feia a gente ouvir uma coisa dessas e às vezes a gente não tem argumento com estupidez Então, você já sabe, curte, comenta, compartilha que o show do Bloco Social com a Xuxa está começando Oi gente, curte o vídeo, curte agora que é bem importante Hoje a gente vai conversar sobre as lendas da Xuxa, a Maria das Graças Ela nasceu gaúcha, mas aos 15 anos foi descoberta no Rio de Janeiro pela editora Bloco Bom, o nome Maria das Graças já é em si uma polêmica Até porque Xuxa nasceu de um nome dado por um irmão que não sabia chamar Maria das Graças Mas teve Paquitos e outras pessoas que disseram Chegaram a envolver uma certa polêmica dizendo que esse nome veio do além Bom, Xuxa já desmentiu Mas ela ficou ainda mais famosa no ano de 1981 Quando começou a namorar o rei Pelé Rei do futebol Edson Arantes do Nascimento Esse namoro durou até 1986 Xuxa não lembra com muita saudade Diz que foi um tempo de traições e de muita fofoca E aí, em 1979, começaram as gravações para o filme Amor e Estranho Amor Que ela participou e que até hoje gera muita polêmica Xuxa, Vera Fischer, Tarcísio Meira e grande elenco Xuxa vivia uma adolescente de 15 anos Que foi sequestrada e vendida para um político E ela se apaixonava pelo filho desse político Muita gente que não estende essa história até hoje questiona Mas ela mesmo fala Eu queria te dizer que tudo está valendo a pena Até os desaforos de algumas pessoas que falam muito sobre esse filme Que eu acho que eu até gostaria de deixar claro aqui Quem não viu, veja o filme, gente É um filme muito legal, feito pelo Walter Ullukuri As pessoas querem me atingir falando sobre o filme Então eu queria deixar claro que isso não me atinge Porque aquilo lá é uma ficção E eu gosto muito de falar da realidade Então, de novo, eu fui falar sobre crianças para não apanharem Que agora há pouco tempo o ministro da educação foi falar sobre isso E de novo eles falaram sobre o filme Então, por favor, falem quantas vezes vocês quiserem Vejam o filme quantas vezes vocês quiserem Mas não esqueçam que aquilo é ficção E a verdade é o seguinte Não pode bater em criança Bater em criança é crime É contra a lei do Muno Bernardo Em 1983 Xuxa, já namorada do Rei Pelé Modelo internacional super conhecida Foi convidada pela revista Manchete Para apresentar um programa para crianças Ela tentou recusar o convite Mas a Manchete foi incisiva E ela ficou de 1983 até 86 Apresentando o Clube da Criança Ali nasceu um fenômeno Xuxa Meneghel para baixinhos Para você que está ligado na gente De 13h30 a 6h30 Um beijo muito, 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 muito gostoso Aliás, eu faço sempre que eu não faço beijinho, beijinho Mas também encheu, né? Eu vou fazer todo dia ali Mas eu vou fazer de novo Cinco vezes Vamos fazer? São assim, beijinho, 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 beijinho Fio, fio, tesouro Não, acho que eu errei Peraí, passou um tempo Beijinho, 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 beijinho Tesouro Fio, fio, tesouro Ok? Já em 1986 Xuxa, contratada pela TV Globo Realmente se tornava um fenômeno Tudo que ela tocasse Seja no cinema Seja na música Seja em roupas Brinquedos Objetos Tudo era sucesso Xuxa chegava em sua nave Sempre às 8 da manhã No Plim Plim Sorteava cartas E muitos brasileiros Baixinhos Começavam o dia com a rainha Ela logo chegaria ao mercado latino Pela Argentina Pelo México Chegou à Europa À Ásia Por Israel Chegou aos Estados Unidos A apresentar um programa Para crianças nos Estados Unidos Mas seus brinquedos Dominavam o público E desses brinquedos Nasce uma nova lenda Como assim? A história da boneca da Xuxa Uma história possivelmente assombrada É que uma mulher No interior de São Paulo Teria comprado uma boneca E essa boneca Teria feito mal A sua família Acredita? Não acredita? Pois se tornou Capa de jornal No interior de São Paulo Nessa época Vários fãs Tinham medo Da boneca da Xuxa E se tornou Uma lenda urbana Que muita gente Comenta até hoje A própria Xuxa Também comenta E ironiza essa história Confira Peguei, peguei, peguei Já peguei Já peguei Não, já peguei Já foi, Cláudia Já tá aqui Cláudia, senta aí, Cláudia Senta, por favor Senta Tá bom, gente Olha só Essa daqui é da Joyce Joyce Vieres Baires Da cidade de Hawkins 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 Ixi, gente É em inglês E a Sasha Ainda nem nasceu Pra me ajudar A traduzir, né? Ai, Xuxa Como vai? Vou bem Obrigada E você? Eu quero a sua ajuda Quem não quer? Meu filho sumiu Peraí, gente Essa história é triste Meu filho sumiu Já procuramos Em todos os lugares E nada doiu Ela perdeu o baixinho Mais estranho É desde que ele desapareceu Coisas começaram A acontecer aqui em casa Todas as noites O telefone toca E eu ouço a respiração deles Junto com um ruído assustador Vixe, gente Será que ela comprou minha boneca? Vixe, gente Será que ela comprou minha boneca? Mande uma carta pra gente Pra Caixa Postal 11666 Jardim Botânico Rio de Janeiro 11666 Jardim Botânico Rio de Janeiro Vamos sortear várias Das minhas bonecas Pra quem ajudar Combinado? Muitas crianças Enviaram cartas Pra ganhar bonecas Pra ganhar LPs Da Xuxa Sucesso de vendas Sucesso de vendas E eles começam a inventar nas histórias, e eles costumam falar que isso tinha mensagens, claro, porque é uma língua esquisita porque sai uma língua esquisita de trás pra frente é uma coisa bastante feia a gente ouvir uma coisa dessas e às vezes a gente não tem argumento com estupidez eu acho essas pessoas tão estúpidas, tão burras tão idiotas, porque eu acho assim se eu tenho tudo que eu tenho, eles estão dando muito valor para uma pessoa que eles acreditam que vive lá embaixo, que tem mais poder do que o cara lá de cima se eu tenho tudo isso, é porque Deus me deu não? Lógico. O cara que mora lá embaixo, entendeu? Tudo acontece, não é porque você pediu, fez alguma coisa que eles falaram que eu vendi minha alma para o cara lá de baixo, isso aí foi realmente destino e vontade de Deus E aí, você concorda? Xuxa é realmente rainha para muitos brasileiros não tem como discordar claro que muita gente no país gera polêmica quando se fala na Xuxa verdade é que ela lourinha gaúcha, venceu na vida namorou grandes nomes fez grandes histórias e continua polêmica mas tem um momento da vida de Xuxa que é aquele momento que todo brasileiro tem saudade confere pois é, infelizmente a gente perdeu o rei Ayrton Senna da Silva brasileiro da Fórmula 1 que namorou a rainha dos baixinhos no final dos anos 80 início dos anos 90 Senna se foi deixou muita saudade e muita gente até hoje diz brinca Xuxa ficou viúva viúva de um ídolo brasileiro talvez os reis mais queridos do Brasil E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha porque a gente vai pesquisar um pouco mais tem outras tretas que surgiram da Xuxa nos últimos tempos então se inscreve no canal comenta, compartilha bloco social tchau, tchau Tchau